Um coronel da polícia militar foi sequestrado na porta de casa hoje no bairro de Estela Mares. Ele ficou horas sobre a mira dos bandidos que fizeram compras e saques com os cartões da vítima. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira aqui nesse condomínio que fica no bairro de Estela Mares. A informação da polícia é de que o coronel da polícia militar saía do condomínio quando foi abordado por quatro homens fortemente armados. Eles obrigaram o coronel a entrar no porta-malas do carro e saíram pela cidade. Obrigaram o oficial a fazer vários saques em pontos distribuídos da capital baiana. Felizmente, depois de algumas horas em posse dos bandidos, o coronel foi liberado em Catu de Abrantes sem nenhum ferimento. A polícia já encontrou o carro e agora segue com as investigações para chegar até os criminosos. A gente percebe o medo da comunidade aqui do bairro de Estela Mares. Muita gente fechando as portas de casa sem sair apreensiva. E assim, a gente conversou há poucos instantes com um dos moradores daqui do condomínio onde o coronel foi sequestrado e ele afirmou que os crimes são frequentes aqui no bairro. Aqui na semana passada, no meio da semana passada, assassinaram uma menina ali. Um jornal falou que era vítima de assalto, não sabe, né? Mas aqui nessa área também, há uns dois anos atrás, eu entrei aqui. Sequestraram também um amigo meu, entendeu? Aqui mesmo, nesse mesmo lugar aqui. E aí, aqui infelizmente está acontecendo isso frequentemente. E aí Obrigado.